A 1.750 metros do centro, em meio à mata nativa de Monte Verde e no topo de uma das colinas que formam a Serra da Mantiqueira, há pousada Alto de Monte Verde. Num ambiente de fauna e flora da região e convivendo em harmonia com os nossos hóspedes, a pousada Alto de Monte Verde possui excelentes e confortáveis acomodações. Música 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 O café da manhã típico mineiro e com tantas coisas gostosas é servido num ambiente agradável onde você está integrado com o verde e os animais que ali habitam. Música A pousada é constituída por muito verde, com corredeira de água, plantas, jardins, lagos, animais e pássaros, deixando assim toda a infraestrutura muito mais agradável para se passar um fim de semana. Música Pousada Alto de Monte Verde em Monte Verde, Minas Gerais, Brasil. Música Música Música